Bom, eu sou o Jerry Mills, sou associado honorário do Rotary Clube de Rondonópolis. Eu digo sempre com muito orgulho, porque eu entrei nesse clube em maio de 2012, então quer dizer que neste maio tem 10 anos que eu estou aqui no clube. Nesse tempo, eu tenho feito o possível e às vezes o impossível para mostrar às pessoas que a gente precisa não apenas falar de Rotary, mas viver Rotary, mesmo que você não seja um Rotariano. E o que eu tenho feito, então, além das minhas leituras em língua portuguesa e língua inglesa, que é uma das minhas paixões, quem me conhece sabe disso, é justamente tentar retribuir aquilo que eu tenho aprendido dentro do Rotary. E eu que já tive a oportunidade de participar de convenções do Rotary Internacional em Portugal, na Austrália, e também teve uma que teve que ser remota, por causa da Covid. Você ter a oportunidade de ver gente do mundo inteiro. Eu acho que é isso que falta a muitos rotarianos, para poder ter uma ideia da imensidão que nós temos por aí. Rondonópolis é um grãozinho de areia. O que nós fazemos é super, hiper importante, nós sabemos. Só que a nossa importância no Mato Grosso, a gente sabe que é relativa. Nossa importância no Brasil, a gente também sabe que é relativa. Agora, imagina no mundo. Você está num evento com mais de 35 mil pessoas de todos os continentes. e eu tive a oportunidade de poder conversar, não por muito tempo, porque não dá, né? Com três presidentes de Rotary Internacional. E eu digo para muita gente, só consegui porque falo inglês. Se não falasse inglês, eu não teria conseguido falar com eles. Até para chegar perto, você tem que pedir permissão, óbvio, né? É uma autoridade. Então, quem chegar ver o Homo Rotários 2, que é este aqui, vai ver que existem algumas pessoas as quais eu tenho obrigação de agradecer. Primeiro, até por uma questão aí de importância, né? No nosso distrito, ao nosso governador Josuel de Paula, que inclusive foi a nossa associação, que é a UCA. Eu tive que apresentar o projeto a ele. E ele gostou do projeto, falou, não, companheiro, vamos fazer sim. Apesar dos pesares, das dificuldades, nós vamos fazer. E deu apoio, como ele havia prometido. Então, agradeço primeiramente ao nosso governador. Segundo, mas não menos importante, lógico, o companheiro Tarcísio. Tarcísio, acho que não usou essa capa da Academia Rondonopolitana de Letras, não. Usou a do super-homem mesmo. Se não fosse esse camarada, esse livro não teria saído. Se vocês olharem, vão ver que temos aqui muitos companheiros, mas tem alguns rostos que não tem olho, não tem boca, não tem nada. Porque nós não conseguimos, por um motivo ou outro, aí entra a tal da ressaca da Covid, as fotos para completar o livro. Só que aí me ocorreu o seguinte. Como nós estamos nessa época de pandemia, ainda estávamos, não é? Eu vou fazer o livro da cor preta. E esses rostos que estão aí no imaginário de cada um, vai dar a ideia daqueles companheiros que infelizmente se foram. ceifados pela Covid ou por alguma outra doença. E não foi por outro motivo que este livro, então, ele foi dedicado ao nosso companheiro Sérgio Talbi. O companheiro Edir sabe disso? Faz uma falta enorme, companheiro Sérgio Talbi. O conheci muito bem e falei, cara, eu tenho que escolher alguém. Então, dos muitos companheiros que se foram, obviamente eu tenho que dedicar o livro ao Sérgio Talbi. Aprendi muito com ele. Na capa, então, estão aqui o Ivonei, por exemplo, que está aqui presente. Fredo, Sandra, Maria Edir, Winston, Thali, Edson. Não vou dizer o nome aí de todo mundo, porque vai alongar, não é? Mas companheiros de Rondonópolis, de Tangará, o que mais que foi? Mirassol do Oeste, Cáceres e tantas outras. Cuiabá, obviamente. Companheiros que colaboraram mesmo, não com o livro, mas com a Fundação Rotária. Indiretamente com o livro, porque se não fossem eles, a capa do livro seria bem outra. É bom decidir. Quero agradecer ao companheiro Júnior Sérgio Marim, que fez o prefácio. Foi muito feliz em muitas palavras que estão aqui, inclusive em dizer que o Jerry, de vez em quando, pega pesado. E eu pego mesmo, porque eu acho que Rotary deveria ser muito mais do que aquilo que ele é. E nós chegaremos lá, com certeza. De tudo que está aqui, eu quero destacar o primeiro texto, que se chama Uma Fábula Rotária, que é um texto inédito. Não foi publicado em jornal, em lugar nenhum, só no Homo Rotarius. Os demais textos, vocês vão ver que tem o título, e embaixo do título, por exemplo, o Rotary e a pandemia, é o primeiro, foi escrito no dia 8 de outubro de 2020. Quer dizer, foi publicado, né? No dia 8 de outubro de 2020. E no total, são 35 textos, se não me engano. Então, espero que sejam muito bons aí, para vocês aprenderem também o que é Rotary. Porque este livro não é para Rotariano, como muita gente pensa, ou não é exclusivamente para Rotariano. Na verdade, o que eu tenho feito nas minhas escritas sobre Rotary, é justamente tentar trazer um pouco mais, para que as pessoas entendam o que o Rotary faz. Porque o Rotary não é um mistério. Qualquer um pode participar das nossas reuniões. E, logicamente, a gente vai convidando aqueles que têm um perfil de Rotariano para participar da nossa entidade. Entidade centenária, como bem frisaram os nossos companheiros. Quero agradecer, logicamente, ao Rotary Clube de Rondonópolis, ao pessoal da Tribuna, da Mega Gráfica, ao Wilson Bezerra, que fez a diagramação. E, logicamente, só vou dizer alguns aqui, mas o Rotary Clube de Rondonópolis, ao pessoal do Interact, Clube de Rondonópolis Tiradentes, Rotary Clube de Rondonópolis Rondon, Rotary Clube de Mirassol do Oeste. O que mais? A Brava, a Motocar, a Escola Influx, o Michel Pagno, CPG, que já falamos, Cedir, e tantas outras entidades que estão aqui. E nós colocamos também, lógico, a nossa Academia de Letras, o Observatório Social de Rondonópolis, e a Santa Casa, também, de Rondonópolis. Eu quero só frisar, para poder chegar ao fim, que esse homo Rotary, no fim das contas, só tem uma intenção. imagem pública de Rotary. O que é imagem pública de Rotary? É justamente mostrar que o Rotary faz, e acontece, no sentido de ajudar a população, principalmente aqueles, que mais precisam. Nós fazemos isso, na cidade, no Estado, e também, logicamente, em nível nacional, e internacional. O número 1, está andando pelo mundo, em muitos países, e já está o número 1. Espero que o número 2, também, siga o mesmo caminho. Lembrando, que depois, ele deve receber uma nota, na própria revista, Rotary Brasil, e aí, lógico, é mais uma imagem pública, para o nosso clube, para o nosso distrito, e, logicamente, para o Rotary, brasileiro, de uma certa forma. Então, eu quero agora, agradecer a todos vocês, que estão aqui, esta noite. É óbvio, que a gente esperava, que tivéssemos mais pessoas, mas a gente entende também, as questões, que envolvem aí, cada um de vocês. E, acima de tudo, é que, vocês que adquiram o livro, daqui a pouco, que leiam, que entendam, e que, logicamente, se precisarem, estaria aí, sempre à disposição, para falar de Rotary, e falar de língua inglesa, que é a minha paixão, minha paixão. Muito obrigada, obrigado, e boa noite. Lembrando que é o final da nossa reunião, que é uma vez que o autor do livro vai estar aí, nós vamos lá, vamos lá.